Mas a lógica deveria ser, né, se alguém te proporciona essa ajuda, sem que a gente peça, não temos o que fazer se não agradecer, não é verdade? Então, no momento que você recebe essa ajuda, você só agradece, não precisa falar assim, ah, por favor, leva esse aqui para mim, porque a pessoa que já falou assim, pode deixar que eu levo esse aqui para você, não é verdade? E Buda Amida falou assim, você está vivendo nesse mundo onde há sofrimentos, mas não se preocupe, né, você vai passar por dificuldades e sofrimentos também, mas isso também, são coisas importantes dessa sua vida, mas não se preocupe, porque com certeza eu vou fazer com que você venha a nascer no mundo do Buda. Então, o que a gente faz? Só agradece, dá uma honra de gratidão. Não é falar assim, por favor, Buda, me ajuda, me faça isso, me faça aquilo. Certo? Nessa existência, cada um de nós tem que valorizar a sua vida, mas não é assim, falar assim, ah, deixar nas mãos de Buda, de Deus, tal, e que a coisa vai acontecer, não é assim. Sabe? Você pode... Quem está com fome? Já com fome? Já com fome. Daqui a pouco a gente vai sentir fome mesmo, né? Só que veja a mim. Deixa eu só falar isso e encerrar, tá, gente? Porque o pessoal disse que vai preparar uma outra atividade, porque parece que vocês que levantaram a mão, quem está com fome aí vai ter que esperar um pouquinho mais. A gente todo mundo vai estar com fome mesmo. Tá certo? Mas, eles vão fazer uma outra atividade um pouquinho, né? Tá? Então eu vou logo encerrando. Mas eu só gostaria que vocês pensassem um pouco nisso também, gente. Por exemplo, a gente falou assim, eu estou com fome, né? Se você ficar olhando um banquete ali de comida gostosa que está ali na frente, vai saciar a sua fome? Não. Com certeza não, né? Você tem que comer. Não é verdade? Aí a gente fala assim, não vou comer não, né? Só que se você não comer, o que vai acontecer? O seu corpo vai enfraquecer. Então, nessa existência, a gente tem que fazer as coisas para quê? Para valorizar o meu corpo, minha vida, que a gente recebeu, a gente tem que ter o sacrifício de outras vidas para poder viver. Então, diante do que a gente está recebendo como alimento, o que a gente faz? Faz a junção das mãos, né? Com humildade diferente, para intadakimasu, kotsu, samara. É agradecimento. Tá certo? Agora, você está com fome? Mais uma vez voltando, né? Mas se, de repente, você não tem como comer sozinho, porque de repente, sua mão não tem condições de pegar coisa para comer, e alguém te ajuda a levar na sua boca. Pode levar até a sua boca, mas esse alimento vai ficar dentro da sua boca se você não engolir. Então, tem que ter, de todo jeito, a sua ação. Tem que ter o trabalho de vocês, vai engolir assim. Hoje em dia, você fala assim, não, tem aquele soro intravenosa, então a pessoa não vai passar fome e se colocar de soro, né? Deixe isso para lá, gente. Mas o que eu quero falar? Se você não engolir a comida, isso não vai tornar força para você. Eu posso te até ajudar a levar a comida até a sua boca, mas se você não engolir, isso não vai se tornar força para você. O Namo Amidala está atuando em cima de cada um de nós. Mas se a gente não se preocupar em ouvir o voto do Buda, né? É claro que o Buda em si, ele está atuando. Mas nessa vida, vai ter uma consequência diferente por cada um também. Porque, como eu estava dizendo, né? Todos nós que estamos aqui vivendo nesse mundo, a gente vai fazer as coisas e vai ter uma consequência. É o que no Budismo chamamos de karma, tá gente? Karma. Três formas de ações. Ação do corpo, ação da palavra, e ação da mente e do coração, que é uma coisa só. Três formas de ações. Corpo, palavra, e ação da mente, pensamento, sentimento interno. O japonês tem aquele costume, né? Ganha um presente, arigatouza, abaixa a cabeça. Na ação da palavra, está dizendo arigatouza, obrigado, está agradecendo. Na ação do corpo, está recebendo com humildade, abaixando a cabeça diante da pessoa, respeito, humildade, gratidão em relação à pessoa e a coisa que está recebendo. Porcaria, é só isso que eu queria? Não era isso que eu queria, não. Se você pensar ou sentir alguma coisa acendendo do seu coração no momento que está recebendo isso, você não está agradecendo de verdade. E essas três formas de ação que você fez, vai ter uma consequência e vai ter um resultado. Todo mundo hoje leu o Shoshin Yei? Tem gente que fala assim, ah, fica lendo essa coisa chata, não tem valor, para quê? Talvez pense assim, quem leu vai ter essa consequência, quem não leu vai ter a sua consequência. cada um vai ter a sua consequência, está certo? Então, fez coisa boa, deixou de fazer, vai ter uma consequência, gente. Então, é importante a gente pensar, ouvir, atentamente, o que é a verdade, qual que é o caminho correto. a gente está tendo aqui uma oportunidade, eu espero que, nesses congressos que virão também daqui para frente, a gente espera que a nossa vida continue, por muitos anos, para que isso aconteça, a gente poder participar, mas, que a gente ouça atentamente, os ensinamentos do Buda. Com certeza, vocês vão chegar no final da vida de cada um, e ouvindo o ensinamento do Buda, essa sua vida, essa sua existência, terá um outro sentido, um outro significado. Bom, eu gostaria de agradecer atentamente a atenção dos todos, tá? Na nossa tradição, a gente tem o costume, ah, só, desculpe, deixa eu só falar isso também, tá? Perdão, né? Mas, já que eu falei sobre o Shoshin Ye, e o que o nosso mestre, Shina, né? A gente tem que aprender o que foi a vida dele, também o ensinamento dele, eu vou só dizer isso, tá, gente? Dentro do Shoshin Ye, o Shina, Jorim, o mestre, ele está aconselhando a gente, né? A seguir os ensinamentos do Buda. Ali consta, ele certinho, ele fala assim, né? Confie no ensinamento verdadeiro do Buda. E no finalzinho, quando ele fala assim, Yui, Kashin, Shikō, Suosetsu em japonês, está falando assim, confie nos ensinamentos dos sete monges da terra pura. Bom, aí, para entender isso, quem são esses sete monges, vocês vão ter que frequentar os tempos de vocês, perguntar para um monte de vocês, e ouvir, né, o ensinamento, tá? Então, eu espero que o que a gente colocou aqui hoje, né, como, é, alguma coisa de ensinamento, possa trazer também, né, dentro de vocês, é, mais indagações, né, é, perguntas, para vocês buscarem a resposta. É claro, a mesma coisa, né, por que vivemos? Na verdade, talvez não tenha uma resposta simples, para essa pergunta. é cada um de nós que tem que dar a resposta. E eu espero que, no momento que vocês ouvirem o ensinamento do Buda, essa resposta possa aparecer, né, é o que eu espero do fundo do coração, porque, para mim, na verdade, já tem uma resposta. Vocês querem ouvir a minha resposta? Quem quer ouvir? Quer? Ó, a minha resposta é a seguinte, por que nascemos, por que vivemos? Bom, a coisa é que, nós nascemos nesse mundo, sem, sem que a gente pedisse. Na verdade, ninguém nasceu pedindo, eu quero nascer nesse mundo. No momento que a gente soube, que está aqui nesse mundo, já estava aqui, não é? Quando a gente, né, falou, poxa, eu estou aqui nesse mundo, né? Mas aí, então, a resposta que eu obtive, foi justamente, quando eu encontrei, com o ensinamento do Buda. Então, para mim, o fato de a gente, está aqui nascendo nesse mundo, é para encontrar com o ensinamento do Buda, e encontrar o caminho para a iluminação. Essa vida que eu recebi, vai se tornar uma vida búdica. Eu espero que a vida de vocês, também se torne. Não que eu espero, porque o Buda está atuando, para ser assim, né? Então, na Terra Pura, a gente vai ter um encontro pleno, porque nesse mundo, a gente encontrou, mas vai ter que se despedir desse mundo. Mas, nesse mundo do Buda, não há mais despedida. Né? Então, eu espero que, quando a gente se tornar Buda, também, espero que isso aconteça, muito, muito, muito longo, um tempo depois, da data de hoje, né? Mas, nunca se sabe, claro. qualquer que seja o momento que acontecer isso, a nossa vida, terá o renascimento, digamos assim, na Terra Pura, né? Eu espero, então, vê-los na Terra Pura. É claro que, espero continuar a vê-los, aqui também, nesse mundo da gente, enquanto essa vida existe. Tá certo? Mas, eu gostaria de agradecer, então, a atenção de todos, né? E, terminar com a leitura de uma das cartas do Mestre Benio. Acho que muitos já ouviram essas palavras, né? Mas, para a nossa tradição, é importante a gente confluir, né? Com a leitura de uma carta do Mestre, para a gente refletir em cima dessas palavras e, conduzir a nossa vida, né? Enquanto houver, com bastante alegria, com respeito, gratidão, é fundamental. Tá? Não, não, não. As cartas do Mestre Benio, fascículo 5, carta 1, capítulo sobre as pessoas ignorantes dessa era do Mapo. Os leigos, homens e mulheres, que vivem nesta era do Mapo, carecem de sabedoria, estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas, se confiarem profundamente no Buda Anitta, sem se desviar, e recitarem o Nembutsu na Mohamedauts, com a mente concentrada e em completa devoção, serão, sem dúvida, salvos pelo Buda Anitta, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento da Terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante, assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados, reverenciando sempre, reverenciamos. O Mapo, na teoria budista dos ciclos históricos que se sucedem em declínio desde o desaparecimento do Buda Shakyamuni, o Mapo corresponde ao último estágio, ao período de decadência, quando os seres humanos já não conseguem alcançar a libertação da ignorância através do poder próprio, do esforço próprio. Nós estamos no Mapo. Então, vamos ouvir atentamente o voto do Buda e valorizar nossa existência. Gashô. Nam-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am